É a cultura terrunha, crioula, cumbrenha e condoreira. Pois é, a cabeça da gente é um dicionário folhado bem rapidamente, né? E eu estava me lembrando, o senhor Bijuca se orgulhava porque disse que era o único cara que tinha um cachorro canhoto, canhoto, mas um cachorro de uma obediência tremenda. E ele voltou muito triste para casa, dois meses depois ele passou num lugar e viu só o esqueleto de um cachorro olhando para um buraco. Disse, mas não pode ser. Mas o obediência é o obediência, né? E ele disse, piloto! E ele sacudiu o rabo e se desmanchou todo. Ah, meus parabéns, meus parabéns. Foi boa, foi boa, foi boa. Vamos pedir o nome dela lá para cá, Maria Luiz. Vamos sim, mas eu vou dar um bom dia, porque assim, lá fazia tanto tempo que eu não via. Fazia tempo. É, né, Luiz Marenco? Bom dia, os amigos... Bem graças a Deus. Os amigos telespectadores, nosso bom dia, nosso galpão nativo aqui. Hoje engalanado com a presença de Luiz Marenco e a Luiz Roquembach, duas peras da música do nosso Rio Grande do Sul, né? Um Marenco, a gente conhece desde menino, desde guri, Glenn e eu. Acompanhamos a carreira dele, né? É como diz o Glenn, né? Nós regulamos de idade. É, nós dois. É muito mais novo. Tu privaste bastante com o Marenco quando eras jurado em Guaíba, em algumas e várias ocasiões, né? Marenco morou em Guaíba também, né, Marenco? Morei, morei alguns anos. Morei cinco, seis anos lá com o Catani. Isso. Então, como é que tu tá te sentindo hoje, sendo considerado como a grande voz do nosso Rio Grande do Sul? Primeiramente, muito obrigado por estar com vocês aqui, Malu, com o Tio Glenn, que faz eu tenho, eu canto mais ou menos 20, 21 anos. Nós que agradecemos, nós que agradecemos, se não existisse pessoas como tu e outros grandes nomes, os grandes nomes, esse programa não tinha razão de existir. Muitas vezes eu guitareava lá contigo, ficava vendo o Tio Glenn fazendo os acordes de guitarra na sua casa. Eu acho que... Eu me sinto muito feliz, né? O que esta vida me deu durante esses 20, 21 anos que eu canto, tu pode ver aqui. Tem esses meus amigos músicos, milhas e milhas de amigos que não são músicos, né? E das melhores coisas que eu... E isso eu agradeço diariamente a Deus, por aquele sonho que eu busquei, que é cantar. E hoje a gente ser compreendido, né? Por aquilo que sonhou, que buscou. E com certeza, Marenco, assim, na tua trajetória, a gente que está aqui, né? Do lado de cá, que é nos bastidores, ou à frente de uma rádio e uma televisão, que tu nunca perdesse as tuas origens, que tu continuas fiel ao objetivo de cantar as coisas do Rio Grande com verdade, tivestes um grande padrinho, Jaime Caetano Brau, eu acho que é um luxo, quando se tem também meu padrinho, quando comecei a cantar, então isso é um orgulho pra mim, orgulho pra ti. Certamente, a gente poderia ter vivido no mesmo tempo que ele, né? É verdade. E como diz o Glenn, o Glenn, a gurizada que acompanha ele, que eu gosto que quando tu chama a gurizada, né? No teu estilo de chamar dele. A do Jaguarão, o Jaguarão tu conhece bem, né? Fabrício Moura, lá do Jaguarão, fronteira com o Uruguai. Famoso Pardal, Glenn. É, o Pardo do Leco, esse é o Pardal. Ele agora vai começar a gravar um trabalho, que é o som que vem de dentro, que é um CD que ele está preparando no repertório. Eu só imagino. Clarissa Ferreira. É isso aí, uma jovem. Ferreira, o violino, já... Hoje vamos ter a oportunidade de gravar a primeira vez num programa, né? Mas já tocamos em alguns palcos. Glenn Fagundes, Maria Luísa Benítez, a Luísa Roquembac, esse meu irmãozão, né? Ele e o Pardal fazem seis anos. Eu falo Pardal, mas é o Fabrício Moura, para que me compreenda. Sim. Faz seis anos que estamos juntos agora no grupo. Luciano Fagundes, né? Que estamos também fazendo algumas apresentações. Eu acho que é primo. É parente, eu acho que é parente. Eu acho que é primo. Ele é lá da Candiota. Ah, então é. A Candiota fica perto do Caciqui também. Faz parte da Grande Caciqui. É, da Grande Caciqui. E nós estamos fazendo um trabalho também de trio, né? Estamos gravando um disco agora, que se chama Sul, o nome do disco. Só com poemas de Sérgio Carvalho Pereira, onde é o Luciano Fagundes, a Luísa Roquembac e mais um baixo acústico. Arranjo dos dois e produção do Luísa Roquembac. E a percussão? Fernando Barcelos. Também tem um irmão músico que vocês conhecem. Sim. Silveiro Barcelos. São todos músicos. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse guri cantar, né, Glendo? Vamos, vamos. Vamos pedir uma música pra ele, né, tia? E o pessoal de casa também tá louco pra ouvir. E a gente vai aproveitar que tem essa composição do Jame Catano pra uma parceria com o Luís Marenco. E vamos ouvir Querência, Tempo e Ausência. E a gente vai aproveitar que tem essa composição do Jame Catano De procedência, pouco importa onde eu nasci Busquei rumo e me perdi Querência, minha querência Desde então me chamo ausência Porque me apartei de ti Como um cavaleiro andante Das léguas que caminhava Sempre que se aproximava Dos sonhos correndo adiante Mas me sentia distante Daquilo que procurava Quem vira mundo não para Nem tão pouco desanima Há uma lei que vem de cima Na estrada do Tapejara Na estrada do Tapejara Tempo que nos separa É o que mais nos aproxima Quem vira mundo não para Nem tão pouco desanima 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 Sem procurar recompensa Fui vendo na diferença Entre passado e presente Que a lembrança de um ausente Tem mais força que a presença Já no final da existência Saúde de tempo e distância Pra consertar a fragrância Da primitiva inocência Me tornei canto de ausência Querência da minha infância Quem vira mundo não para Nem tão pouco desanima Há uma lei que vem de cima Na estrada do tapejá Tempo que nos separa É o que mais nos aproxima Quem vira mundo não para Nem tão pouco desanima Quem vira mundo não para Nem tão pouco desanima Nem tão pouco desanima Mas o Marenco Uma coisa que me encanta Eu estou vendo É um violino, tia Porque o violino não tem lugar para os dedos, tia Aquilo ali tem que ter alma para poder tocar Não é fácil E pertence ao nosso folclore já há séculos, né? E vamos aproveitar para ouvir então Agora Esse maravilhoso grupo que acompanha o Marenco E que também faz parte aqui O Aloysio Hockenbach Para trazer a sua obra Que é do seu CD mais recente Que é Santa Flor E justamente agora Vamos ouvir o som do violino E todos os músicos Aloysio Hockenbach Por favor Da tua autoria Santa Flor Mãe, tia Mãe, tia Mãe, tia Mãe, tia Mãe, tia Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal